Não tem condições de dar lição no ano em dia. Nem vossa excelência. Vossa excelência me respeite. Vossa excelência não tem lição alguma. Vossa excelência está destruindo a justiça desse país e vem agora da lição de moral em mim. Saia à rua, ministro Gilmar. Saia à rua. Ministro Joaquim, nós já superamos essa discussão com o meu pedido de vinte. Vossa excelência não tem condições alguma. Não tem nenhuma condição. Eu estou na rua, ministro. Vossa excelência não está na rua, não. Vossa excelência está na mídia, destruindo a credibilidade do judiciário brasileiro. É isso. Vossa excelência, quando se dirige a mim, Vossa excelência não está falando com seus capangas no Mato Grosso, ministro Gilmar. Ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deu um hábito a escorpos para soltar o empresário Aike Batista, que foi preso pela Polícia Federal em janeiro desse ano, num desdobramento da Operação Lava Jato. 65 mulheres disseram à polícia terem sido vítimas do médico quando faziam tratamento para engravidar. O pedido de libertação do médico havia sido negado duas vezes pela Justiça. A defesa, então, recorreu ao Supremo Tribunal Federal. A decisão de soltar Roger Abdelmacy foi do presidente do STF, o ministro Gilmar Mendes. Marcos Valério, apontado como operador do Mensalão, deixou hoje a penitenciária de Tremendé, no interior de São Paulo. Ele estava preso desde outubro e foi beneficiado por um hábias corpus do presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Legenda Adriana Zanotto